Olá, eu tava aqui, sabe? Pensando assim, que eu tô olhando pra alguém e alguém está olhando pra mim, sabe? Tipo assim, né? Tem sempre alguém olhando pra gente. E aí eu falei, nossa, mas essa pessoa não vai parar de olhar pra mim, sabe? E ela continuou olhando pra mim e eu fiquei olhando pra ela, já que ela tava olhando pra mim também. Olhei, uai. Tava me olhando e aí eu tive que tomar uma decisão. Bom, eu pensei, a única solução de eu estar tomando essa decisão é resolver o meu problema e o problema da pessoa. Então, o que eu fiz? Já que eu olhava pra ela, ela olhava pra mim e ela continua olhando pra mim, que eu estou vendo. A única decisão foi terminar esse vídeo, porque aí ela ia parar de olhar pra mim. Você continua olhando pra mim, né? Mas você já vai parar. Beijo. Tchau.